A nova estação tá chegando e você tem que se preparar aqui no Calu. Aqui você vai encontrar muitos serviços legais e a gente começa falando de estética corporal e facial. Já agende o seu horário e já vem aqui pra você ficar muito mais bonita e muito mais bonito pra 2019. Ainda as novas tendências de cortes, coloração com os cabeleireiros nota 10 aqui do Calu. Tem também depilação a laser pra você já entrar no verão muito bem. E ainda pra você que vai casar, já agende o seu horário pro dia da noiva, dia do novo, para os padrinhos, pra todo mundo ficar muito bem produzido no dia da tua festa. E ainda o pessoal aqui do Calu é conselheiro Kerastase. A Kerastase tá com novidade pra você. São os produtos da Aura Botânica. Venha conhecer. Bandeirantes 1338. Agende o horário. 3622-5470 aqui em Aracatuba. Corra!